O servo dorme a rotas em seu jardim Dorme a lua no mar Dorme a rota dentro de mim É preciso desalhecer Ai, é preciso não falar Meu amor, se adormece Que suau o seu perfume Dorme, paz, azar Os teus sonhos tudo tem fim Dorme a estrelas no céu Dorme a rota dentro de mim 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 É preciso desalhecer Dorme a rota dentro de mim 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 Amém.